Música Dia Internacional do Idoso. Hoje, só no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mais da metade. 55% dos atendimentos são de pacientes com mais de 60 anos. Atentos a esta realidade, o Corpo Técnico criou um grupo para sistematizar ações já em andamento e criar protocolos de ação visando a prevenção de acidentes, adaptações e facilitação da mobilidade no atendimento ao idoso. Hoje, o grupo apresentou os primeiros resultados e seus objetivos. A gente sensibilizar todos os profissionais, desde a pessoa que está na recepção, o vigilante, as pessoas que atendem os idosos no ambulatório, na unidade de internação, as equipes assistenciais multiprofissionais, para que a gente possa ter esse cuidado ao idoso de uma forma ampliada. Estamos vivendo mais. É fato. No início do século XX, a expectativa de vida era de 35 anos. Hoje, quem nasce espera viver em média até os 76 anos de idade. Para um papo sobre envelhecimento, um especialista, o doutor Emílio Moriguchi, geriatra que coordena pesquisas sobre o tema, e um comunicador e profissional, José Antônio Pinheiro Machado, que encara com entusiasmo a chegada dos cabelos brancos. Eu não consigo entender por que, que depois que se passa dos 50, 60 anos, a pessoa passa a ser tratada como frágil, como não sabe, não pode fazer as coisas. Ah, não, não, mas eu não vou te dizer, isso aí vai te fazer mal, não sei o que. Então, é isso. Idosos de todo o Brasil, univos. É isso aí. Não, eu acho que estou brincando um pouco, assim, dando uma... Mas eu acho isso, eu acho que a pessoa, isso depende muito de cada um. Eu acho que as pessoas, eu pelo menos, não quero ser exemplo para ninguém, mas eu me esforço para fazer tudo mais difícil. Tem uma escada, assim, que dá para... e tem um elevador, eu pego a escada, entende? Eu acho que é todo... e isso é uma mensagem que eu transmito para os meus colegas idosos aí. Se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que se exercitar, tem que malhar, ter estilo de vida saudável, tem que ter cabeça boa, tem que saber superar os problemas, não pode ficar deprimido, né, e tem que ter amigos para a gente sair. É fundamental para a gente enfrentar essa vida, uma boa família, bons amigos. A gente tem que, às vezes, esquecer tudo, sair para beber, para tomar, para comer, né. Isso é fundamental para a gente poder aguentar e poder envelhecer bem, ou seja, a receita para envelhecer bem, não ficar doente, a gente se cuidar e ter bons amigos, boa família. É isso aí.